Caio nos meus braços Chorou porque gostou, chorou porque gostou Sentiu o seu coração, que no peito acelerou Seu coração disparou, seu coração disparou Vi os seus olhos brilhando, a sua boca tremer As suas mãos transpirando, quando toquei em você Sua voz roca macia, sussurrando o meu nome Sente seu corpo entregue, no abraço desse homem Caiu nos meus braços, de paixão até chorou Chorou porque gostou, chorou porque gostou Caiu nos meus braços, de paixão até chorou Chorou porque gostou, chorou porque gostou Sentiu o seu coração, que no peito acelerou Seu coração disparou, seu coração disparou Vi os seus olhos brilhando, a sua boca tremer As suas mãos transpirando, quando toquei em você Sua voz roca macia, sussurrando o meu nome Sente seu corpo entregue, no abraço desse homem Caiu nos meus braços, de paixão até chorou Chorou porque gostou, chorou porque gostou Caiu nos meus braços, de paixão até chorou Chorou porque gostou, chorou porque gostou Sentiu o seu coração, sentiu o seu coração Sentiu o seu coração, que no peito acelerou Seu coração disparou, seu coração disparou Caiu nos meus braços, de paixão até chorou Chorou porque gostou, chorou porque gostou Caiu nos meus braços, de paixão até chorou Chorou porque gostou, chorou porque gostou Sentiu o seu coração, que no peito acelerou Seu coração disparou, seu coração disparou Tchau 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 Tchau